Música Estamos de volta com você no nosso programa Além da Notícia. Nós estamos aqui durante todo o programa tomando uma água muito saborosa. Aliás, o professor Antônio perguntou se essa água é abençoada, né professor? Está boa essa água? Exatamente, está ótima. Bandeira gostou dessa água também, Bandeira? Eu quero dizer o seguinte, que essa água é a água Canção Nova, produto que a Canção Nova tem feito. Claro que para evangelizar, mas para ajudar aquilo que a Canção Nova faz. Você sabe, nós somos uma emissora que está no ar sem propaganda comercial. Daí, vamos criando os meios para a nossa própria sobrevivência e subsistência e Deus nos deu uma mineradora lá em Cachoeira Paulista que produz então essa água Canção Nova. Então, é uma água, claro que a água faz bem para a saúde, não precisa nem aqui falar da importância que a água tem para todos nós. Então, se você quer adquirir a água Canção Nova, você pode ligar aí para o 12-3186-2100. 12-3186-2100. Mas entre também lá no site www.aguacancionova.com para você ter mais informações. Quem sabe você tem um comércio, você tem uma loja, você não quer adquirir aí vários fardos de água, ser um distribuidor da água Canção Nova. Aqui em Brasília, inclusive, nós temos a nossa loja também. Passa lá também, leva os fardos de água Canção Nova para nos ajudar a evangelizar, através dos meios que Deus nos dá e ficar mais saudável tomando água Canção Nova. Coisa boa. Muito bem, vamos responder as perguntas das pessoas que estão em casa nos acompanhando. Bandeira, a Ilciane, lá do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, com a intervenção militar, as Forças Armadas têm poder de polícia sobre cidadãos e sobre os bandidos também? Bom, vamos fazer uma pequena correção, né? A gente já falou sobre isso, é uma intervenção federal, não é uma intervenção militar. Todos os poderes estão na pessoa do interventor. Ele tem a capacidade de não só traçar todas as estratégias do que vai ser feito na área de segurança pública. Ele tem autonomia para nomear todos aqueles que com ele vão comandar esse planejamento. E ele pode, dentro do rigor da lei, estabelecer as medidas que ele acha cabível dentro desse processo de reversão da insegurança no Rio de Janeiro. Muito bem. Mas, na prática, a polícia militar continua patrulhando as ruas, a polícia civil continua investigando os crimes e assim por diante. O Estado não vai ser substituído, é só uma questão de gestão e comando e todas essas forças, elas continuam. Inclusive, os servidores que estão alocados, já houve perguntas nesse sentido, que eu já ouvi nas grandes discussões, saber se esses servidores serão, de uma certa forma, afastados ou demitidos. Não, de jeito nenhum. O Estado prescinde do trabalho de todos eles. Agora, professor Antônio, é justamente isso que o estágio de Unaí, que está perguntando para o senhor. Mas, o Exército Brasileiro, sem poder de polícia, terá meios para cumprir a missão que lhe foi confiada? Terá. Até porque o governo federal, que tomou uma decisão ousada e corajosa de decretar a intervenção federal, sabe perfeitamente bem que os militares precisarão de meios, a começar por meios materiais, para que possam se desencubir da sua tarefa. Vai haver remanejamento do orçamento federal, com toda certeza. O ministro da Fazenda já está ciente disso e sabe que isso vai ter que acontecer. Certo. Até porque é o tipo de decisão que sabe que tem muitos riscos, mas não quer corrê-los. Exatamente. Bandeira, o Clodoaldo, que é de São José dos Campos, São Paulo, pergunta o seguinte. Ele apoia a intervenção, porém pensa que isso é uma manobra política. E não seria uma forma de garantir a elegibilidade de políticos e também viabilizar a reforma da presidência? Olha, toda medida tomada por um político, ela pode ser enxergada com esse viés político, entre aspas. Mas a gente precisa, de fato, acompanhar o desenrolar. Nós temos aí um calendário a ser cumprido. A intervenção tem até o dia 31 de dezembro para ser efetivada e apresentar resultados à população, não só fluminense, mas à população brasileira. E daí a gente observar no andamento dessa intervenção se é de fato uma ação que tem um caráter eleitoreiro para 2018 ou se é de fato uma ação que tem essa perspectiva de melhorar a vida das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro. Professor, deixa eu, o senhor vai completar aí, mas o, olá pessoal da Canção Nova, eu sou o Ivan Pereira, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, e eu considero essa intervenção um golpe. Porque isso só vai favorecer o governo do presidente, sabemos que a marginalidade não é só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, e temos plena consciência que a bandidagem no Rio não vem de agora, mas de décadas atrás. E por que uma intervenção agora, em ano de política, no eleitoral, é só para interromper a reforma política, já que a reforma trabalhista foi feita e eu considero um golpe? Bem, eu não considero em hipótese alguma golpe, porque é um mecanismo presente numa Constituição que é a mais democrática da história do Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo, e aí eu acho que é possível fazer uma interface com a intervenção anterior do nosso telespectador de UNAI, do Noroeste de Minas, é possível que se der certo realmente essa intervenção federal, haja dividendos políticos para quem teve a ousadia, teve a coragem de tomar a decisão. Isso é inevitável. Se fracassar, vai pagar pelo ônus também. Mas já está tão baixa a popularidade dele, se ele tem mais, não dá para nada. E ele, embora não tenha citado o nome, parece que ele estava pensando no presidente Michel Temer. Então, na verdade, ônus e bônus decorrem de uma decisão política. Agora, não tem absolutamente nada de golpe. Para aprovar a Previdência, pelo contrário, enquanto a intervenção federal existir, não pode haver nem tramitação de proposta de emenda constitucional. Mas o presidente pensou em interromper para votar a reforma da Previdência. O que seria, convenhamos, uma loucura, seria fazer um papel, brincar com as próprias instituições. E eu acho que ele pensaria duas vezes e não embarcaria numa canoa tão furada. Mas enquanto a intervenção estiver ocorrendo, não pode haver reforma constitucional. Pois é. E teve muitas reformas importantes que precisavam ser feitas que vão ficar para trás. Pelo menos esse governo vai fazer. Tudo bem. Bandeira, boa noite. Parabéns pela pauta. Eu falo aqui da Bahia. Meu nome é Cristina, 56 anos. Eu sou casada. Sou mãe, dona de casa, professora, educadora infantil. Minha pergunta é a seguinte, por que somente agora a intervenção do Exército pela segurança para a população carioca? E somente agora eles avaliaram a proporção tomada pela bandidagem, afastando assim visitantes e matando tantas pessoas inocentes. Por que só agora? Eu acho que a gente chegou no ápice do momento em que precisava uma medida diferente do que tudo que já foi feito. O Rio de Janeiro já foi ocupado por Exército várias vezes nas últimas décadas. Não há nada de novo nisso. Eu acho que a população do Rio de Janeiro pode responder muito bem isso, do ponto de vista de que está insuportável, principalmente para a capital do Estado, a cidade do próprio Rio de Janeiro, conviver com essa fluidez do crime pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa ter muito critério sobre o ponto de vista do que é intervenção, mas principalmente ser muito vigilante também. Não é porque há uma intervenção, há uma necessidade daquela população que qualquer intervenção serve. Eu acho que a gente precisa acompanhar sempre com lupa, até porque vai ser utilizado o dinheiro público para fazer isso, vão ser remanejados verbas do orçamento, que já não é um grande orçamento. E a gente precisa saber exatamente qual é o resultado efetivo dessa intervenção. É que nem o professor falou. Se der certo, vai causar muitos dividendos, vai causar muitos bônus para quem tomou a medida, mas pode trazer os ônus também. E a regra da probabilidade é, é sempre provável que dê mais errado do que certo. Agora, professor, eu vejo o senhor muito otimista com essa intervenção. E eu vou, a partir da pergunta que foi feita aqui pelo Hugo Santana, aqui de Brasília, este processo não deveria ter sido planejado antes de ter sido decretado? E eu vou acrescentar o seguinte. Quando Alexandre de Moraes, que agora está no Supremo Tribunal Federal, era ministro da Justiça, reuniu toda a imprensa, falou de um grande plano de segurança nacional para o país e assim por diante, de concreto, aquele plano nacional de segurança, ninguém viu nada executado. Agora, de repente, depois do carnaval, de fato, tem uma intervenção. Há planejamento para essa intervenção? Não sei, provavelmente não. Mas a situação chegou a um ponto sem retorno. A pergunta que foi feita pela minha colega, professora da Bahia, a quem eu mando um abraço muito afetuoso, está focalizando exatamente esse aspecto. Por que só agora? Porque ninguém teve coragem de assumir uma missão tão espinhosa e tomar uma decisão tão problemática em relação à violência, à insegurança generalizada, há 10, 20, 30, 40 anos. Então, chega um momento em que isso tem que ser feito. E, aliás, como professor de história, eu lembraria a minha colega e ao telespectador, de uma forma geral, o seguinte. Do passado, nós sabemos tudo, mas não podemos mudar nada. Do futuro, não sabemos nada, mas podemos mudar tudo. Então, há um momento em que tem que se tomar a decisão, tem que partir daí. Eu acho que é isso que está acontecendo. Não houve realmente planejamento. planos de segurança pública, nós ouvimos no Brasil, reiteradas vezes, inclusive nesse governo, mas não só nele. Várias vezes. Todas as vezes que há rebelião em presídios, por exemplo, há aquela comoção e surgem propostas mirabolantes, políticos lançam projetos de lei, coisas que não têm absolutamente nenhuma consistência. não é que eu seja otimista, Padre Roger, não é que eu seja otimista, mas eu sinto, inclusive, não como historiador, mas como cidadão, que alguma coisa tinha que ser feita. Era insustentável a continuidade daquele problema vivido pelo Rio. E se der certo, isso vai ter repercussão no país inteiro. A começar por algo que eu disse no primeiro bloco desse programa. A segurança pública vai ter que ser assumida pela União, isto é, pelo governo federal. Não é tomar o espaço de estados e municípios, mas assumir uma responsabilidade de um problema que não é só do Rio, mas que é geral. Tem muita coisa ligada, por exemplo, à questão do tráfico, narcotráfico, que envolve, inclusive, muitos políticos. Qual é a ligação que a Polícia Federal, por exemplo, terá nessa intervenção? Bem, são dois aspectos. A Polícia Federal vai dar todo o apoio a essa intervenção, com toda certeza. Mas há um problema também muito sério, que é o problema das fronteiras brasileiras, de responsabilidade prioritária das Forças Armadas. Isso tudo vai ter que ser pensado. E é claro que esse planejar não vai se esgotar a 31 de dezembro de 2018. Você falou do tráfico de drogas ilícitas. Eu falo do tráfico de armas. O que nós estamos assistindo no Brasil hoje são os criminosos fazendo uso de armas de guerra. de guerra, guerra convencional, entre países. Como essas armas entram? Ou seja, as nossas fronteiras... O Exército sabe responder? Eu acho que ele saberia dizer sim. É porque eu não estou tendo condições de atuar e de cumprir essa minha missão. Eu acho que isso é... E acho mais... Porque tem armas que só o Exército pode ter. Exatamente. E tem armas que estão nas mãos do bandido que nem o Exército tem. E olha, e no caso específico de armas, de entrada ilegal de armas, eu hoje estou absolutamente convencido de que uma ação exclusivamente conduzida pelo Estado brasileiro não vai ter sucesso. Em outras palavras, é preciso de uma ação conjunta com os países com os quais nós fazemos fronteira. Ou seja, da mesma forma que o crime se globalizou, a atuação contra esse crime também tem que ser supranacional. Por isso, o Tadeu de Salvador pergunta, Alexandre, o problema que acontece no Rio acontece em todo o país. Uma solução não seria unificar as polícias, federal, estadual, municipal? Inclusive, o governo vai... Há pouco já criou, vai criar o Ministério de Segurança Pública, né? Em vez de fazer um trabalho fracionado em relação à segurança, um caminho não seria esse? É uma medida. A gente tem que ver também, separado desse problema, a questão da criação do Ministério da Segurança Pública, que a princípio foi idealizado para atender o que a gente chama hoje de bancada da bala. São os parlamentares que têm uma vinculação com as forças policiais, sejam elas quais forem, né? Mas a gente tem aí uma perspectiva de que todas essas medidas que o governo tem tomado, espero que esse pensamento sobre o Ministério da Segurança Pública esteja em consonância ao que ele está fazendo sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E ele precisa, de uma certa forma, pensar exatamente isso, de uma maneira globalizada, porque o risco é não dar certo. E se você vem com uma medida muito agressiva, muito grande, e que causa resultados muito pequenos dentro da sociedade, a gente transfere esse descrédito que estava só para a classe política, a gente leva esse descrédito para todas essas instituições que estão envolvidas dentro desse processo da intervenção federal. Bom, gente, eu gostaria de conversar mais sobre esse assunto, estendê-lo a noite toda conversando com vocês. a gente tem que fazer outros programas, porque é um assunto tão emergente, afinal de contas, inclusive, esse é o tema da campanha da fraternidade deste ano, a questão da segurança, mas o tempo já está nos chamando a atenção. Então, eu quero agradecer imensamente aos meus convidados, Alexandre Bandeira, alegria imensa ter você aqui conosco, dando a sua colaboração. Professor Antônio José, alegria imensa mesmo, obrigado a vocês pela participação. Eu é que agradeço, estamos à disposição. Gente, e a Canção Nova está aí junto com a Igreja, promovendo e divulgando a campanha da fraternidade deste ano de 2018, cujo tema é justamente a questão da segurança. Segurança em todos os sentidos, aliás, o tema não é segurança, o tema é o combate à violência, não é? E é combatendo a violência para que tenhamos segurança. Então, Deus abençoe você, continuemos juntos, de mãos dadas com o Senhor, porque Deus quer que vivamos a paz. Uma boa noite, Deus abençoe.